Beleza aí rapaziada! Também pra gravar mais um vídeo de fogueiro Pra acabar deixando aquele seu like, aquele seu comentário E bora, pra mais um dia Então é isso aí meus amigos Ó, vou pegar um pouco do Emanuel ali Te liga, hoje é uma quarta-feira Depois de meio-dia agora Tempinho chovendo pra variar Fazer aquela cena da chuva hoje Hoje tem a cena, gurizada Fazer a cena da galera do Casale É os balzeiros, tô falando dos balzeiros Marcando presença Vai passar ali o Schmidt com a Scania roxa O PH com a Scania vermelha Aquela vermelha, aquela vermelha do PH Eu não vi ainda E o Motorola, gurizada O Motorola passa com a mandrelinha branca ali E vamos só fazer o retorno e ir pro outro lado do maior Que ali, vamos ver se a gente consegue pegar um ângulo máximo Pra fazer um vídeo E só pela cena, né gurizada Aquele comboio doido dos balzeiros Os balzeiros doidos vão marcar presença no vídeo Bora! Aí, gurizada, encostei o carro aqui Ah, mas eu vou ter que fechar esse vídeo Vamos descer ele pra trás, fazer a cena Baixar as músicas Pra não dar direitos autorais Ah, eu achei que ia parar a chuva, gurizada Mas só piorou agora Tirar a camerazinha aqui Vamos descer ali Olha, que a gente vai mais perto Eu desço ali pra ver se Se não vai pegar aquela cena, ó A camerazinha tá no pente aí Você tá doido Tchau! 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 Já cara eita, né? Severei o videozinho aí na Chegada Vamos ver o que a gente não faz na saída Olha para todo mundo Tio mar 대표 aqui Tchau! Tchau! Tem um carro doido! Então o carro doido! Cal producto! E aí ó A cadeia do trem acessórião Mas é o procedimento! Tchau! Cê tá doido?! É massa. o negócio e depois ali ó papá só o videozinho e foto depois a chama e o carro doido aí você tá velado de novo, você tá doido de cuidar, tem aqui umas fotos do mato aqui, vou ver se consigo mostrar pra vocês, nem vai aparecer, olha, te liga, ah é os guris meu patrão, ei tu focou, é os guris pai E aí E aí, te liga, agora zeremos o dia, zeremos o rolê agora, te liga no carro doido, agarradinho Como é que tá assim cara, atualizando a cena aí do meu parceiro Morec, se tá doido, aí ó, como é que tá o nível do carro do homem, se tá doido o brisador, aqui é um conjunto cara, olha, te liga, pega essa cena, e as frases Olha o Gustavo tá aí, morrendo de calor né, e as frases, espere o melhor, prepare-se para o pior, e aceite o que vier A gente liga Vamos lá, ó Tá carro doido Vamos ver se vai tirar umas fotos aqui, tem uma galera parando na van, gurizada, nós passamos nos contra lá, tem uma galera na van, vamos ver se vai lá depois, fritando no sol, ó Desvindo de charada Aí ó, gurizada, nem sei como é que tá lento aqui, acho que tá bom O bonete vai sair agora, ele tá ali, ó Aí nós vamos fazer um videozinho lá na curva, lá, perto do pedágio Fazer um videozinho lá, atualizar a cena, eu fiz um vídeo dele ano passado, quando ele tava com a pezinha no topo Ó lá o invecão do outro lado Aí vamos atualizar a cena, gurizada, aí ó, como é que tá o veículo, ó Atualizar a cena ali, depois Nós voltamos pra cá, beleza Vamos dali E é isso aí, gurizada, aí ó Chegamos aqui na curvinha O Morec vai sair do posto lá agora Acho que do posto até aqui deve dar 5 minutinhos, nem isso, gurizada Aí, vai passar aqui, vamos fazer um videozinho massa aqui dele Nossa, olha o turno dos matos aqui, cara Cê tá doido O Jango tá ali, o Jango vai tirar foto Aí não, voltou o zoom Aí E vamos esperar ele chegar aí, vai dar boa Boa Can't bottle up my memories If only time will tell the truth And stop explaining The calm before the swell I feel it in the melody Três dias depois Opa Fechou então, gurizada Aí, ó Tamo aí pra finalizar mais um videozinho Videozinho finalizado Tamo editando umas fotinhos Vou mostrar pra vocês aqui Como é que foi o movimentinho assim no final de semana É, vai ter mais um vídeo ainda, gurizada Do domingo O vídeo foi gravado Esse de agora foi gravado em um Desde a semana passada Acho que foi terça ou quarta Falei no vídeo ali, não lembro Foi terça ou quarta No sábado e terminando domingo Beleza, gurizada Então aí, ó Deixa eu mostrar umas fotinhas aqui, ó Vamos tentar mostrar certinho aqui Pra não ficar muito Muito difícil de entender, né, gurizada Essas fotos aqui foram no sábado No sábado de tarde Ali, o meu parceiro Joe O Iveco da Elite ali Aí, ó Ele parou na marginal ali, ó Peguei umas fotinhas massas Não gravei, né, gurizada Não gravei porque Na verdade, achei que ele ia parar Mas ele parou na marginal Aí na marginal não ficam muito massa os vídeos Até porque vem muito, muito carro Dá até pra ver, ó Tá vindo um monte de carro atrás ali Mas as fotos deu boa, né Os gurizada até que desenrola nas fotos aí, ó Dá pro gasto, né Você tá doido Te liga como é que ficou as fotos Ah, meu patrão E daí também Parou ali O... O bolso O bolso E acho que é o pai dele No... Pararam na van ali, ó Cadê... Cadê aquelas outras fotos aqui? Aqui, ó Essas fotos aqui Ali foi na saída, gurizada Eles pararam ali pra... Pra tirar umas fotos Pai e coisa Aí, ó Te liga, meu patrão Cadê a outra? Essa aqui ficou massa também, ó Você tá doido E daí teve umas fotos aqui de... Do dia que eu gravei os casalhos, gurizada Não me lembro o dia agora Meu parceiro dorso aí Do 113 Aí, ó No puxo do container Setador aí, chama Aí é massa Aí é parceiro, gurizada Então é isso aí, ó Isso foi pra finalizar Beleza, gurizada É... As próximas fotos ali, ó Tem mais ali As próximas fotos eu mostro no próximo vídeo Que foi... Depois, né Que eu gravei o morete ali Que eu tirei aquelas fotos ali Daí eu mostro no próximo vídeo ali Pra ficar... Tudo na sequência Senão fica muito... Muito embaralhado o negócio ali, beleza? Mais um videozinho aí Um videozinho de... Voltando à normalidade Depois do... Do vídeo do arrancadão ali Vou falar de novo aqui, ó Segue o nosso Instagram Segue a nossa... Nossa página da loja lá Vai tá saindo bastante coisa massa lá Produto e coisa arada E no nosso Instagram Vai tá saindo as fotos também Que eu mostro pra vocês, beleza? E também No nosso Instagram Vai tá saindo logo, logo A data do nosso próximo encontro Aí no posto maior, gurizada Eu tô tentando gravar Bastante no posto ali A galera parando A galera passando ali Na frente do posto Pra quem nunca vê ali no posto Ver como é que é o movimento Ver como é que é o espaço ali E os próximos vídeos também Vai ter vídeo ali no Mayock, gurizada Aí... Por isso que eu até tô... Não tô gravando muito na rua Tô gravando mais no posto No Mayock ali Onde é o espaço do encontro Pra... Pra galera já ver como é que é A movimentação ali do posto Beleza? Valeu, é nóis Tamo junto E até a próxima Tchau